Fala galera, beleza? Vamos aos resultados da rodada do fim de semana. O Remo perdeu em casa para o CRB. O Paissandu empatou com o Volta Redonda. O Flamengo empatou com o Ceará e fez o Emerson e o Adriano perderem R$ 100 nos próximos. Aliás, lave seu carro no Lava Jato Cacau Show em frente ao Supermercado Maraná. E o Atlético Mineiro joga hoje às 20h, a fim de abrir uma larga vantagem na liderança da Série A. Agora, vamos ao que interessa. O jogo do Proalco pelo Municipal de Futsal do Piriar. Traz aí, Adriano, conteúdo... ops, a resenha. Quero dizer, a entrevista dos craques. Tem algum segredo para hoje? A gente vai para cima, né? A gente trouxe dois jogadores de fora muito experientes, considerados um dos melhores do Pará, os dois. Então, a gente espera fazer um grande jogo e conseguir a classificação. O reforço do Proalco para essa partida. Chuka, como vocês pretendem conquistar a vitória? Sabemos que tu é um reforço, um dos melhores jogadores do Pará na modalidade. Como vocês pretendem conquistar a vitória para obter a classificação nessa partida? Primeiramente, boa noite. Agradecer a todos aí pelo carinho, você pelo reconhecimento aí. Toda a galera aí que vem apoiando o Proalco. Sabemos da dificuldade do jogo, né? Temos que tirar um placar muito grande para a gente poder se classificar, né? Acredito que vai ser um grande jogo. A outra equipe bem forte. Mas eu e minha equipe estamos bastante focados. Esperamos sair com esse placar elástico aí em busca dessa classificação aí. Quem foi o artilheiro desse jogo que terminou 12 a 0? Quatro gols, pai. Quatro gols. A classificação veio. A guerrida. Ou foi fácil? Foi difícil, muito difícil, gente. Vem sofrendo muito todo o campeonato aí. E graças a Deus hoje veio a classificação. E aí É isso aí, pessoal. Todo sábado tem rodada do Municipal no Ginásio Minas Efésio. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.